Depois de mais de quatro meses e muito esforço do poder público e da sociedade acriana, conseguimos chegar à bandeira amarela. Mas a pandemia não acabou, muito pelo contrário. No momento em que há flexibilização, precisamos redobrar o nosso cuidado enquanto cidadão com as medidas sanitárias individuais e coletivas. É importante que todos nós nos protejamos, utilizando máscara ao sair no ambiente público, lavando as mãos com frequência com água e sabão ou fazendo a higienização das mãos com álcool gel e mantendo o distanciamento social. Ao retornar ao domicílio, lembre-se sempre de separar a roupa que usou, colocá-la para lavar e antes de adentrar a casa, a residência, tomar um banho com água e sabão para poder acessar o ambiente interno da casa. Lembrando sempre da necessidade de proteção de nossas crianças, de nossos idosos e das pessoas que têm fatores de risco que pioram com a Covid-19. Essas medidas simples, se tomadas por todos nós, podem evitar que na retomada das atividades, como é o que está acontecendo agora, tenhamos uma possibilidade de manutenção do controle da pandemia. Porque na medida em que as pessoas voltam a circular e entrar em contato de forma mais intensa, aumenta também o risco de contágio e de transmissão do vírus. Então, mais uma vez, é muito importante que mantenhamos as medidas sanitárias, que são medidas simples, mas que precisam ser incorporadas ao nosso dia a dia. Essa luta precisa ser de todos nós. Se todos nós seguirmos essas orientações sanitárias, há uma possibilidade de permanecermos na bandeira amarela e, aí sim, vislumbrarmos a possibilidade de chegarmos à bandeira verde, o que aumenta ainda mais a liberação das atividades econômicas. Do contrário, se não observarmos essas regras, podemos regredir a uma bandeira de maior dureza e, aí, perdermos parte importante do que conquistamos coletivamente no enfrentamento a esta pandemia. E aí E aí E aí E aí E aí E aí